Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma buia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. É, eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Malmé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu vi. Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. É, eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia sem escada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo. E se escondendo atrás da capa. Eu vi. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta. Pro quilômetro dos palmares. Eu vi. Eu nasci. Eu nasci. Há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Não, não, não. Eu nasci. Eu nasci. Há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais. Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da financeira Eu também quebrei a perna, eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Até mil anos atrás Eu nasci até mil anos atrás Eu não sei nada nesse ponto que eu não saiba demais Eu nasci até mil anos Eu nasci, eu nasci até mil anos atrás É um segundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci até mil anos atrás Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Obrigada, despeguei com o outro que eu não sei lá que vai